Bom, vamos falar então de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que comentou que está difícil passar seis meses sem nenhuma crise. Claro, o comentário foi em tom de brincadeira, ele foi feito inclusive durante o encontro do FMI no Marrocos. Ele falava sobre os desafios da América Latina e para os mercados emergentes. Para Campos Neto, estamos ali passando por uma sequência de choques desde o início do Covid até a guerra na Ucrânia e agora mais recentemente a apreensão com o conflito no Oriente Médio. O presidente do Banco Central, no entanto, disse que a autoridade tem agido rapidamente para conter esses choques e que vê a possibilidade do Juru ficar ainda mais alto por mais tempo no mundo do que o que penaliza então essa atuação. Inclusive, o Campos Neto também voltou a falar sobre o processo de desinflação. Claro, ele trouxe esta leitura antes desses dados, inclusive divulgados hoje, mas ele fala especificamente que o primeiro estágio é mais rápido, fácil de ser alcançado com efeitos da política monetária, mas que num segundo estágio fica-se mais complicado, a política monetária não tem mais o mesmo efeito do estágio anterior e que é justamente este estágio que muitas economias estão, de fato, atravessando. Por isso, a necessidade de manter os juros mais elevados até a desaceleração destas economias. Por isso, o Campos Neto até colocou alguns questionamentos sobre o processo de desinflação global, questionou se esse processo de desinflação pode parar em níveis mais altos globalmente. E se for verdade, o que vai acontecer? Viveremos com taxas altas, mais altas taxas de juros por mais tempo? Acabou perguntando exatamente o que isso significa para as economias emergentes. Campos Neto acabou falando que vê essa como uma questão muito importante a ser discutida pelos bancos centrais. PNC News. Informação que gera valor.